O primeiro episódio desse 2022 não poderia ser melhor, eu tenho o prazer, eu tenho a honra de conversar com uma pessoa do futebol que há muito tempo eu queria trazer aqui pro canal, eu queria produzir conteúdo com ele, porque a vivência que ele tem em vários países torna algo muito interessante da gente aprender, da gente absorver, eu já consumo o conteúdo do Camilo Esperanza, que já tá aqui, já sabe que esse é o meu convidado, há muito tempo. O Camilo, ele é um treinador de futebol, ele já passou pela Nova Zelândia, ele é uruguaio, já passou pelo Barcelona, trabalhou aqui no Brasil e agora mais recentemente estava no Equador. Camilo Esperanza, que honra falar contigo, você fala um português redondinho, eu até pensei que a gente iria fazer em espanhol, mas podemos fazer em português aqui, você deve ter essa capacidade de idiomas muito bem apurada, porque é impressionante, né Camilo? Você fala bem o português, o espanhol e, claro, o inglês. Então, Camilo, eu já te deixo à vontade pra se apresentar, é claro que eu gosto de falar muito de ideias, de conceitos, mas eu acho que vale nesse primeiro momento você trazer um pouco dessa sua vasta experiência no futebol. Repito, Nova Zelândia, Equador, Barcelona, Barcelona lá na Espanha, Barcelona aqui no Brasil com as franquias, enfim. Camilo, grande abraço, prazer imenso falar contigo. Grande abraço, Marcel. A honra é toda minha, é um grande prazer estar aqui com você e muito empolgado de bater esse papo com você. Se quiser, eu me apresento, né, pra todo mundo mais ou menos conhecer o que eu tenho vivenciado, né, que não que seja muito importante, mas faz parte do que é essa caminhada, né, essa configuração da minha pessoa atual. Eu sou uruguaio, né, como você já falou, já tô quase com 40 anos, aqui há bem pouco. No ano de 2001, eu joguei futebol, obviamente, como quase todo mundo no Uruguai. Cheguei até jogar futebol profissional, mas, cara, realmente eu era bem ruim, né, um jogador bem, bem fraco, bem limitado, mas cheguei a jogar em minha admissão. Infelizmente, não teve muita continuidade nesse negócio, né. O futebol se encarregou de encaminhar, de encaminhar pra onde eu deveria estar. Não, dentro do campo, não dentro do gramado, mas por fora. Claro, claro. Assim foi que no ano de 2005, eu fui morar em Barcelona, né, por questões pessoais, acabei morando lá em Barcelona. Claro, eu cheguei lá em Barcelona, no meio da época do Barça, do Ronaldinho, né, toda essa efervescência que eu tinha no Barcelona nesse momento, com a chegada do Barça, um pouco mais pra frente. E foi nesse contexto que eu comecei a minha formação como treinador. Durante algum tempo, eu não queria saber de nada do futebol, porque eu estava bem triste, né, por não ter podido cumprir o meu sonho de ser um jogador de elite. Mas comecei esse processo de formação formal, né, como treinador, assistindo os cursos da Federação Catalana de Futebol. E foi assim que eu comecei essa caminhada, né, que foi bem difícil, né, a vida do treinador, futebol da base na Cataluña, é bem difícil, tem poucas vagas de trabalho que são bem remuneradas, que são um salário que permite ir perto disso. Foram 10 anos aí, nessa briga, né, mas... Você fala mais do que, Camilo, de escolinhas, assim, que é complicado pra trabalhar pra treinadores desse nível? O que acontece lá na Cataluña é que todo o futebol é federado, tudo. Então, o Barcelona tem a sua base, e essa mesma base do Barcelona compete com um clube bem pequeno do interior da Cataluña, né, porque cada categoria, tipo, sub-8, sub-10, todos, assim, tem o seu próprio abaixamento e o próprio acesso, né. Então, pode ser que um time do interior da Cataluña tenha uma geração bem boa de jogadores, esse time vai conseguir chegar na categoria principal. Então, o que acontece é que tem três, quatro grupos que são bem fortes, né, que são o Barça, o Espanhol, o Adam, o Corneia, a Europa, e depois o resto do clube, que são jogadores de barro, né, de pouco pequenos. Então, há muito futebol, tudo federado, que eu acho que é um dos segredos pelos quais tem tantos jogadores da Cataluña, né, porque é bem difícil lá, para um jogador de 15, 16 anos, não estar controlado pelo sistema, né, então o próprio sistema vai se encarregando desse jogador, vai encaminhando esse jogador ao Barça, vai encaminhando esse jogador ao Espanhol, né, e quem quer jogar no sentido mais social também pode, porque tem as categorias mais baixas, né, dentro de cada prancha de idade. E é isso, até que, até que, bom, eu tive muita volta aí do futebol catalão, até que eu conheci uma pessoa que me mudou, que mudou a minha vida, que mudou a minha perspectiva do futebol, que mudou a minha perspectiva do que eu treino, do que a metodologia, que é o Dani Fernandes. Dani Fernandes, um professor de tática da Federação Catalana, um cara bem reconhecido lá na Cataluña, e não sei porquê, realmente, ele me pediu para trabalhar, ele me convidou, realmente, para trabalhar com ele, e a partir desse momento, a minha vida profissional mudou completamente. e comecei a trabalhar com ele, ele é muito próximo ao Juan Manuel Pillo, que é o atual auxiliado do Guadalupe do Monte Sistema, e é muito próximo também ao Oscar Cano, que é um autor bem conhecido de literatura dentro do futebol, e um grande treinador também. E foi a partir daí que essa visão do futebol de um cara do Uruguai, que você já conhece, que é a nossa perspectiva do futebol, mudou, e comecei a compreender, comecei a me interessar pelas ideias do futebol de jogador mais posicional, com umas ideias de futebol, talvez, mais ofensivo, com umas ideias que estavam dentro do que o microcirlo estruturado. Comecei a ter curiosidade pelo Cedulho, porque, incrivelmente, cara, incrivelmente, eu acho que a maioria dos que seguimos as ideias do Cedulho, porque tentamos compreender um pouco dessa genialidade do Cedulho. É difícil de compreender, mas dentro da Cataluña, dentro da Espanha, ainda tem um monte de galera que não compreende, que não tem vontade de compreender, e que até faz burla do que são as ideias do Cedulho. E eu, graças ao Dani, e depois, graças a outra galera que eu conheci, eu tive acesso ao Cedulho, eu tive acesso às suas ideias, e, realmente, cara, isso muda a tua vida por completo, né? Porque no momento que você começa a ver o futebol desde uma perspectiva mais sostenível, dentro do que são as ideias, mais paradigma, mais ecológico, inevitavelmente, a tua vida, no geral, começar a mudar, porque você começa a ver tudo desde outra perspectiva. Aí que está, Camilo. Isso me interessa bastante, e você já citou várias vezes, que uma união que você teve com o Cedulho de cerca de 3, 4 horas é algo que você jamais esquece. E eu também, a partir do momento que eu passei a estudar mais futebol, quando você estuda futebol, você percebe que nada sabe, continua estudando, né? Para mim, o ponto de partida foi quando o Brasil perdeu 7x1 da Alemanha em 2014 na Copa do Mundo. E a visão sistêmica, a visão integrada, isso muda a vida. Isso não é só aplicado ao jogo, ao treino. Isso é aplicado ao nosso dia a dia. Você pode viver a partir de uma visão sistêmica, onde o todo é maior que a soma das partes. Como que foi para você, e assim, é mais na prática? Você está falando dos espaços de fase, que nosso amigo em comum, Agustin Perardi, escreveu um livro absurdo, muito bom. Você já tem vídeos, materiais produzidos sobre o espaço de fase. É a questão do jogo de posição. O que, na prática, não só no jogo, no futebol, mas na vida, mudou a sua vida por completo quando você fala que você teve acesso a esse tipo de conhecimento? Camilo, por favor. O que acontece é que o mundo atual está estruturado a partir de umas ideias bem antigas. É o pensamento mais cartesiano, o pensamento paradigma mais cartesiano. Dentro do que é tudo muito mais escritizado. do aí, umas ideias que a duração tem uma consequência e que tudo pode ser, de alguma forma, pautado. E, claro, quem estuda o futebol ou quem tem vontade de começar a compreender ou começar a ver as coisas de uma outra forma, começa a tentar ver o jogo desses são perspectivas. E, claro, você começa a ver, você começa a entender que isso não acontece desse jeito, que as coisas não são tão lineares, que o que eu planejei durante a semana, o planejamento que eu fiz durante a semana por um determinado jogo, no minuto quadro, desapareceu. Porque o jogo é totalmente imprevisível. ainda que tenha equipes de análise, ainda que tenha scouting, tenha o que você quiser. Você pode ter umas ideias de mais ou menos por onde vai acontecer o jogo, mas você realmente não sabe. E, claro, a mim, como treinador, no início, isso aí, em geral, é muita frustração. Cara, nada do que eu treinei, nada do que eu planejei está acontecendo aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo nada. Em que eu posso ajudar o meu time para se relacionar melhor com o jogo? Porque depois o jogador começa a te olhar, né? Começa a te olhar. Tipo, cara, tudo isso que você falou não está acontecendo nada. E você fica assim, tipo... E, claro, o mundo no qual nós estamos vivendo é um mundo no qual o time está preparado para essa perspectiva, que tudo pode ser planejado, que tudo pode ser pautado, que as coisas aconteçam de uma forma ordenada e ideal, né? Mas, realmente, não é assim. E o que eu comecei a perceber, porque eu acho que a palavra entender ou compreender é grande demais. a gente não compreende nada. A gente está aqui tentando gerenciar o que vai acontecendo dentro dessa complexidade. A vida. Não só o jogo, mas a vida, o mundo. E eu comecei a ouvir o cirúrbio. Eu comecei a ouvir o frate. Inicialmente, realmente, a minha primeira toma de contato com a complexidade, o paradigma da complexidade dentro do futebol, com a prescrição tática. acho que quase todo mundo hoje, né? E com as ideias do Vitor Prado. Eu tive a sorte de conhecer o Vitor Prado, o Vitor Prado aí na Universidade do Porto. E o que realmente começa a acontecer é que você começa a pesquisar, né? Essas ideias do Prado, essas ideias do Cerullo. Cara, vamos lá. Vamos ver o que. O que ele está falando? Ah, esse aqui é Dar Moran. Vamos ver o que o Edgar Moran tem que falar. Você vai, começa a ler o que o Edgar Moran tem que falar. Depois aí do Edgar Moran, você vai a um outro autor, outro outro. Então, acaba mudando a tua perspectiva da vida. dentro do que é uma questão mais prática, mais pragmática da minha vida, por fora do futebol, eu acho que hoje sou um cara que pode ser etiquetado, né? minimalista, né? Eu sou um cara que, pelo menos, eu trabalho, eu viajo muito, então, quase não tenho nada, quase não tenho pertinências materiais, né? Eu apenas tenho aqui o meu computador, apenas tenho aqui umas camisas que são bem poucas, que eu me levo para todas as partes, eu apenas tenho uns poucos pantalones, né? Que eu levo para todas as partes, isso aí não é uma questão pode falar prática, não é uma questão de espaço, é uma questão de sostenibilidade, é uma questão de quanto menos consumo, menos impacto eu tenho dentro do que o ecossistema, né? Quanto menos eu consumo, quanto menos energia eu consumo, menos impacto eu tenho dentro do ecossistema. eu tenho que ser um cara que seja eficiente, utilizando a menor quantidade de energia e gerando a menor quantidade de impacto dentro do meu ecossistema. Eu acho que ser um cara que respeita o ecossistema, um cara que respeita a sostenibilidade, te leva a pensar de uma outra forma também em respeito ao jogo. Como essas ideias de sostenibilidade, como essas ideias de respeito pela comunidade vão te gerar uma forma de jogar que seja eficiente, que seja sostenível e que seja e que possa levar o time não só ao sucesso esportivo, não só ao sucesso dentro do resultado, que a gente não tem que esquecer que o futebol tem um resultado e o resultado é bem importante de jogar futebol, mas também a um crescimento pessoal, a um crescimento como ser humano, um crescimento como sujeito e um crescimento que inevitavelmente vai te levar a ser o melhor jogador. Camilo, que interessante você está falando, cara, que interessante. Você mudou a sua maneira de viver com base no conhecimento do futebol. Gastar menos energia para ser mais eficaz no campo e fora de campo. Cara, que rico isso aí. E aí me leva a uma outra reflexão que é a seguinte, você deve ter acompanhado quando o Domenech Torrente passou pelo Brasil uma dificuldade absurda, Camilo, de fazer os jogadores entenderem de fato o jogo de posição. Pela nossa cultura aqui no Brasil e você como já esteve aqui sabe que o brasileiro gosta de ter a bola no pé. Que o brasileiro, cara, se você pedir para o jogador ficar na linha lateral dando amplitude e ele não pegar na bola em muitas das ações ele não vai gostar, ele não vai se sentir útil, ele vai ficar correndo e gastando energia de maneira desnecessária para estar perto da bola. Por isso que eu te coloco essa contravisão. Como que você vê isso, cara, depois eu quero entrar na questão dos portugueses da presidência tática, mas especificamente do jogo de posição. Aqui no Brasil, Camilo, é dificílimo você fazer o torcedor entender o jogador lá não pega na bola, está sendo subaproveitado, fica lá aberto e assim, o Domenech não conseguiu trabalhar aqui por N fatores, mas eu até coloco o jogo de posição nesse balaio também porque ele pegou um trabalho do Jorge Jesus que era uma outra ideia de jogo, enfim. Mas como que você vê isso, Camilo? É uma questão mais mental, assim, porque para mim o melhor time que eu vi jogar foi o Barcelona do Guardiola, aquela final mundial de clubes quando ele pega o Santos do Neymar, foi talvez o auge daquele time do Guardiola. Aquilo lá, cara, mudou a minha vida e acho que todo mundo também passou a refletir um pouco mais. Mas aqui no Brasil, Camilo, é difícil, cara, o jogador não entende que se ele não pegar na bola ele está sendo útil da mesma maneira. Aqui, se o cara está longe da bola, ele acha que ele está longe do jogo quando, na verdade, não tem nada a ver, né, Camilo? Que jogo bem lindo esse, o jogo do Barcelona contra o Santos no Mundial de Clubes, que jogo incrível, que forma de jogar o futebol. O que acontece, Marcelo, eu acho que o futebol é uma manifestação cultural, uma manifestação cultural, uma expressão cultural de um povo, de uma nação, faz parte da União, uma determinada nação. Então, a forma de sentir o jogo, de compreender o jogo, de vivenciar o jogo, é diferente. Ainda que possa ter similitudes, é diferente. É diferente a forma de sentir o jogo do catalão do que o cara do Madrid. É diferente. É diferente a forma de sentir o jogo do paulista do cara do nordeste. É diferente. É diferente porque a gente, a galera, não vive de forma diferente em cada lugar. então, isso aí é inevitável. Porque eu acho que, por sorte, eu tive a oportunidade de morar muitos anos lá em Barcelona e trabalhar dentro do Barcelona e ouvir deles, diretamente, o que é o significado do jogo de posição. O jogo de posição tem muito a ver com a cultura catalana. Tem muito a ver com uma forma de sentir a vida. Não só o jogo, mas também a vida. O catalão é um cara que tem muitas peculiaridades. Muitas. É um cara bem peculiar. Eu, de alguma forma, também me sinto catalão. O meu filho nasceu na Cataluña. Ele mora lá na Cataluña. Então, eu acho que esse contexto do qual emergiu ou jogou de posição é um contexto bem peculiar. Um contexto de um clube da Cataluña que tem uma particularidade, que tem um forte sentimento de pertinência ao que é a nação catalana. E teve uns caras holandeses que chegaram com umas ideias que, cara, encaixavam na perfeição. então, eu acho que replicar esse mesmo modelo fora do que o contexto do Barça fora da Cataluña não é impossível. Obviamente que não é. Mas eu acho também que um tem que atender as peculiaridades do contexto no qual um vai trabalhar. É só pegar, Camilo, o jogo de posição do Guardiola do Barcelona é diferente do que ele faz hoje no City do que ele fez no bairro de Munique. Vai muito do que você está falando. O próprio Guardiola fala isso, que no primeiro ano no bairro de Munique ele teve que se adaptar a um monte de coisas que ele não estava acostumado no Barcelona. Por quê? Cara, porque o contexto é diferente, porque a liga é diferente, os adversários são diferentes e os seus próprios jogadores são diferentes. À medida que ele ficou anos aí, as suas ideias começaram a ter mais seguidores dentro do próprio time, ele começou a trazer os jogadores que eram mais do seu agrado. Ele começou até, de que forma eu posso me adaptar a esse contexto, o time começou a jogar de um jeito que era mais parecido ao Barça, mas que não era o Barça. Agora, no Manchester City acontece a mesma coisa. O cara chega lá e tem que se adaptar. Então, o que eu acho, Marcel, não é impossível trazer ideias jogadores de posição para qualquer parte do mundo. Aqui, nós, com o Independiente do Bairro, esse ano, jogamos um futebol maravilhoso, na minha perspectiva, maravilhoso, com meninos de 17, 18, 19 anos. Só que é fácil, não, porque também, como o próprio Guardiola fala, no livro do Martí Perarnão, é uma questão que é contracultural. E por quê? Porque no futebol, mesmo na vida no geral, temos uma exaltação da individualidade. Se a nossa individualidade não está se manifestando, então, nós sentimos que não estamos nos expressando da forma que gostaríamos de nos expressar. Porque é só olhar o que eu mudo hoje, né? Tenho aqui o meu telefone, então, eu vou no Instagram de qualquer um, e provavelmente que eu vou achar fotos do rosto dessa mesma pessoa, né? Constantemente estamos exaltando, estamos comunicando a nossa própria individualidade. E essa forma de ver o mundo, temos também questões do consumismo, questões que vão contra o que são nossos interesses como espécie, de supervivência, de sostenibilidade. Nós respeitamos o nosso ecossistema, um monte de coisas que não fazem sentido nenhum, né? Que dentro de mil anos, se a humanidade ainda existe, os historiadores vão observar e vão pensar, eu, que caralho vocês estavam fazendo? Então, toda essa questão cultural, né? De individualidade, o que é o sucesso, a percepção do que é o sucesso dentro de uma sociedade, tudo isso acaba se concentrando no gramado do futebol, como manifestação cultural. então, é óbvio, chega um cara aqui e fala que eu tenho que ficar no lado da linha sem tocar a bola 20 minutos, porque eu, assim, estou facilitando que apareçam outros espaços para o meu companheiro se aproveitar. Cara, isso aí, um processo, né, de descontaminação, talvez, dessas ideias individualistas desse jogador. Agora, bem, temos que achar o balanço entre o que é, umas ideias, uma forma de jogar futebol, e dentro do que, eficaz, dentro do que é necessário para o time vencer. porque se esse cara não está feliz, eu não vou tirar rendimento dele. Se eu não estou permitindo que esse cara se expresse, manifeste a sua personalidade, a sua individualidade, com o contato com a bola, que dá a forma que esse cara se sente útil, que esse cara se sente feliz, que esse cara sente que ele está aportando coisas ao contexto do time, eu tenho que achar esse balanço também entre permitir que essas coisas aconteçam, mas também ir levando o time a essa disciplina, essa rigorosidade, que talvez, às vezes, o jogo de posição te mande. Sim. Camilo, você falando tudo isso, me leva a uma outra reflexão, que é a seguinte, e você já fez também, já produziu material sobre isso, que você está lá na sua casa de verão planejando o modelo de jogo da sua equipe, e às vezes, chega lá, não acontece nada do que você planejou, porque os jogadores, eles têm as suas próprias características que, combinadas, surge uma coisa nova, de um azul com um branco, surge uma cor que a gente não imaginava, enfim, e por que eu estou falando tudo isso? Porque, para mim, é muito claro que o futebol, ele existe, ele é importante, ele tem como base fundamental o binômio jogador, torcedor, nós somos acessórios, eu como jornalista, você como treinador, somos acessórios para o que realmente é importante, torcida é o cara que torce, que acompanha, que consome, e o jogador que é o que joga, por que eu te coloco isso, Camilo? porque eu vejo no mundo inteiro, mas sobretudo aqui no Brasil, uma supervalorização do treinador, os treinadores hoje ganharam uma importância muito grande, e aí eu posso até abrir um parênteses, você pode falar sobre isso, que aqui no Brasil hoje o treinador local está muito desvalorizado, os três últimos campeões da Libertadores são portugueses, duas vezes o Abel Ferreira, uma vez o Jorge Jesus, são times brasileiros com técnicos europeus, o técnico brasileiro por N fatores, ele não estudou por muitos anos, vou voltar na questão do jogador individualista que resolvia, tivemos Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, enfim, jogadores que decidiam, então para que coletivo? O bom treinador, Camilo, aqui no Brasil era aquele que não atrapalhava, que deixava o talento fluir, mas enfim, o mundo mudou, hoje a gente faz uma entrevista que há 10 anos não seria possível, você no Equador e eu aqui no Brasil, então o futebol acompanha essa mudança, então tudo isso para quê? Camilo, a gente está falando de um jogo que está saindo do controle do jogador, de maneira geral, Camilo, estamos super valorizando o treinador, sendo que na verdade o jogo é do jogador, então vamos devolver o jogo ao jogador, você vai mais por essa linha, Camilo, como você enxerga todo esse fenômeno, se você concorda comigo que a gente está super valorizando o treinador? Ah cara, você está me pedindo que eu fale mal do meu Grêmio, né? Não, não é falar mal, você é uma reputação. Cara, assim ninguém vai me contratar. Jamais, jamais, jamais. Eu concordo totalmente com você, eu concordo totalmente com você, mas isso aí eu acho que obedece de alguma forma essa necessidade de ver a realidade desde uma perspectiva lineal, né? então eu vou trazer esse treinador que tem X modelo de jogo, então a coisa vai dar certo. E se a coisa não vai dar certa, eu tenho alguém a que culpar, vou culpar o treinador, vou tirar o treinador fora, vou jogar o treinador fora, vou trazer um novo treinador e tal, agora a coisa vai dar certo. E eu acho que na hora tem assim, o treinador obviamente tem uma influência, obviamente tem uma influência, Guardiola é Guardiola, Jorge Jesus é Jorge Jesus, Renato Paiva é Renato Paiva, Miguel Ángel há milhas em Miguel Arrampo então o treinador sim tem uma uma influência só que provavelmente não seja essa influência total que às vezes o torcedor ou a imprensa tenta 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 passar perto, né? Eu acho que nós treinadores temos uma importância, sim, obviamente, mas eu acho que o nosso principal trabalho é observar porque o jogo é dos jogadores inevitablemente inevitablemente tudo que eu possa desenvolver tudo que eu possa pensar tudo que eu possa criar começa e acaba nos jogadores eu não posso criar um modelo de jogo vou colocar assim as aspas não acredito no conceito do modelo de jogo como tal eu posso criar um modelo de jogo seja o que for sem levar em conta os meus jogadores sem levar em conta essas interações que vão aparecer entre os jogadores e sem levar em conta o resultado dessas interações eu não posso criar um modelo de jogo sem saber quem é o capitão do time quem é o jogador mais velho do time esse jogador é importante não é importante tem que jogar não tem que jogar então há elementos socioafetivos que tem muito a ver que tem muito mas muito a ver com o resultado eu coloquei o jogador do time então como é o treinador como é o treinador vou me sentar na minha casa a criar uma coisa que não tem nada a ver com os jogadores eu acho que aí há um erro conceitual que infelizmente infelizmente eu acho que muitos treinadores especialmente quando nós somos mais novos e não temos muita experiência não que eu tenha muita experiência mas eu tenho hoje mais experiência do que 5 horas atrás cometemos achamos que nós treinadores estamos no centro do que o ecossistema e o ecossistema não funciona assim o ecossistema funciona de uma forma interrelacionada em forma de rede o conhecimento se transmite como uma forma de rede não de uma forma centralizada então eu sempre falo a mesma coisa não somos tão importantes como acredita que o treinador é e cometemos um erro nos colocando nós nós mesmos treinadores no centro do que o o processo o jogo é um jogo social é um jogo que tem muito a ver com as possibilidades dos jogadores um jogo que tem muito a ver com a forma de pensar dos jogadores e o treinador que só sabe de tática e não leva atenção que são os jogadores as relações do treinador com os jogadores e as relações entre os próprios jogadores eu acho que é um treinador que está combinado ao fracasso na minha política não e eu concordo Camilo eu vou citar dois casos que aconteceram aqui no Brasil um mais recente aconteceu ontem a gente grava esse material dia 6 de janeiro o Cruzeiro time grande que está pelo terceiro ano na série B foi comprado agora pelo Ronaldo virou Sáfio sociedade anônima dispensou o goleiro Fábio que tinha 18 anos no clube a completar mil jogos dispensou porque não se adequava e tal e ele falou que se adequava a questão salarial que o Cruzeiro não quis quando o Thiago Nunes chega também no Corinthians eu já fiz essa crítica várias vezes no rádio na televisão e falo aqui agora ele dispensa dois jogadores que eram fundamentais que estavam há muitos anos no clube eram fundamentais no contexto o Ralf e o Jadson por que eu estou falando isso Camilo? porque o jogo jogado ali ele é uma variável de sucesso e eu não sei se você concorda mas pelo que eu entendi é isso que você quer colocar a tática o rendimento é uma das variáveis para o sucesso o ambiente quando você fala ecossistema é isso qual a importância desse jogador talvez que está 18 anos no clube no trato com os funcionários e para mim o resultado dentro de campo Camilo é fruto de tudo que acontece as interações de todos os departamentos o roupeiro tem impacto no resultado final o psicólogo o nutricionista o motorista enfim então é isso que você quer pontuar Camilo é a importância de uma peça no todo o jogo jogado é uma das variáveis o que eu eu acho que eu trabalhei recentemente eu estava muito tempo nos Estados Unidos aí está acontecendo muita muita coisa interessante no futebol o Miguel Anca Ramírez que estava no Inter vai ser o treinador do Charlo esse ano vai começar na MLS então muita coisa interessante acontecendo nos Estados Unidos e nos cursos de treinador dos Estados Unidos há uma palavra que se repete infinitas vezes inúmeras vezes que é holístico a vida acontece de uma forma complexa pelo tanto a nossa aproximação a olhar esse universo esse ecossistema tem que ser holístico um time de futebol é um ecossistema funciona do mesmo jeito entendeu tem relações tem interações tem um monte de coisas que acontecem aí que tem uma influência dentro do que o resultado final dentro do que o rendimento do time entendeu como você bem falou os funcionários de um clube são fundamentais são fundamentais os jogadores que tem essa conexão com a torcida o jogador que está identificado com o clube o jogador que tem muitos anos numa competição que ele conhece como que funciona o futebol brasileiro como que funciona a série A a série B é fundamental especialmente também quando um treinador que está chegando num contexto novo diferente cara é importantíssimo conhecer esse contexto se eu tenho a maior quantidade de informação que pode ser facilitada pelos funcionários ou pelos jogadores que levam tempo ou pela diretoria cara esse processo de aprendizagem esse processo de adaptação ao contexto vai ser bem mais fácil então eu acho que o sucesso de um clube que não é o sucesso de um time é o sucesso de um clube de uma organização de uma estrutura que é superior e é maior do que o time só é fundamental ter essa compreensão holística do que eu mudo e do que eu jogo pra entender que é tudo importante é tudo importante ou o departamento médico cara imagina se você não tem um departamento médico se você não tem um quichoterapista ou não tem três ou quatro quichoterapistas sei lá um time que está jogando Copa Libertadores está jogando Brasileirão está jogando Copa do Brasil que está jogando está jogando hoje em São Paulo amanhã vai jogar Bahia e depois tem que viajar pra Caracas jogar Copa Libertadores quantos fisioterapistas estão precisando qual a importância do nutricionista dentro desse contexto qual a importância do psicólogo dentro desse contexto qual a importância do departamento médico dentro desse contexto o seu treinador eu posso parar a gente vai jogar 4, 3, 3 e vamos tentar jogar um jogo posicional e tudo mais beleza mas se na parte final do campeonato os meus três jogadores mais importantes mais determinantes não podem jogar estão machucados porque o meu departamento médico não me facilitou que eles estejam preparados para jogar o que eu vou fazer inevitavelmente o rendimento do time e pelo tanto o sucesso do clube vai ser influenciado por isso não então esses esses anos que eu tive aqui no Equador no objetivo profissional primeiro com o Guayaquil City e depois com o Independiente me ajudaram também a compreender isso que nós treinadores somos importantes sim sim mas há uma estrutura que está por fora do que especificamente o time especificamente o trabalho em campo que é bem grande que é bem importante mas sem essa estrutura para dar suporte é bem difícil por isso os times que estão normalmente na definição das competições grandes como a Libertadores Champions League quase sempre os mesmos e acabam sendo os times com o maior usamento acabam sendo os times com uma maior estrutura acabam sendo os clubes que são melhor preparados para competir na elite e às vezes tem essa história romântica do time pequeno que consegue lutar e brigar beleza mas isso aí é uma exceção e a gente não pode fazer da exceção a regra a regra do futebol é que cada vez e ainda vai ser cada vez mais o time com maior estrutura o time com maior poder é o time que vai acabar ganhando os times vai acabar levando os times e por isso é tão importante ter uma estabilidade dentro do processo não só do que o treinador mas também a diretoria esportiva dentro do que área médica por isso é importante ter um monte de galera que esteja se preparando o tempo todo mesmo que o treinador está se preparando o tempo todo área médica tem que ser preparada o tempo todo o fisioterapista tem que ser preparada o tempo todo a nutricionista tem que ser preparada o tempo todo isso aqui é uma competição é uma competição de muito nível de muito nível é bem demandante bem demandante e realmente a elite do futebol é isso que constantemente está se preparando e constantemente está fazendo as coisas melhor do que o adversário porque quando você não está se preparando quando você não está fazendo as coisas do jeito que tem que fazer alguém mais está fazendo e vai acabando vai acabando de ganhar não é isso e eu concordo plenamente a questão do orçamento de um jeito ou de outro vai fazer a diferença por isso que os clubes menores que tem um menor poderio financeiro tem que gastar com mais inteligência o dinheiro né Camila você morou aqui no Brasil de 20 anos pra cá praticamente com os pontos corridos em 2003 só times da região sudeste foram campeões nenhum time do nordeste nem do sul nem inter e grêmio e atlético paranaense que ganha copas mas não vai ganhar o campeonato brasileiro porque aqui Camila eu estou falando de dinheiro mas estou falando de logística cara o time do sudeste a gente tem eu estou aqui no estado de São Paulo são 5 times na primeira divisão na Série A do Brasil as viagens são muito mais curtas do que por exemplo o Fortaleza ele vai sair toda hora ele vai pra Chapecó ele vai pro Rio ele vai depois pra Recife então o desgaste desse time então por exemplo um time desse não pode se dar o luxo de pagar uma fortuna pra um jogador veterano um medalhão e não ter fisiologista e não ter um nutricionista adequado porque ele vai passar mais tempo no aeroporto ele vai ter muito mais recuperação e aí Camila eu entro numa outra seara que eu quero muito te ouvir que é o treinamento você já produziu também muito conteúdo sobre treinamento você falou da periodização tática do modelo de jogo não sei se atende as suas perguntas do jogo do treinamento a periodização tática você depois conhece o Paco Cerullo você vai para um treinamento mais estruturado como que você enxerga o treinamento Camila porque eu sempre falo não consigo imaginar um jogo de qualidade sem um treino de qualidade e se eu falar da realidade brasileira um país continental cara quando que a gente treina tem jogo quarta-domingo quarta-domingo Abel Ferreira português aqui do Palmeiras fala muito disso é uma loucura esse calendário cara não tem jeito olha o tamanho desse Brasil e você falou aí vai jogar em Caracas pela Libertadores aí vai para Montevideo volta para cá Bahia Chapecó enfim como que entra o treinamento de uma maneira ideal e uma maneira possível dentro desse contexto Camila na sua visão por favor claro claro isso aí acho que é bem interessante porque há um ideal há um ideal do que seria um processo de treino que é da semana livre eu vou jogar domingo e até o próximo domingo eu não vou jogar então aí eu tenho tempo para tudo é interessante também como eu comecei a visualizar esse processo de treino eu sou bem adepto que é questão metodológica gosto muito na Nova Zelândia a minha função foi de treinador do time sub-19 do Oakland City mas também de chefe da área de metodologia do clube e eu fiz a mesma coisa com essa academia as escolhas do Barcelona no Brasil primeiro no Rio fundamentalmente Augustinho estava lá em São Paulo e depois quando Augustinho foi embora eu também assumi essa função em São Paulo então é uma questão que eu gosto muito infelizmente o futebol profissional essas experiências aqui no Equador mostraram o ideal não existe mas faz parte porque eu acho que todo mundo quando está trabalhando está começando a trabalhar no futebol trabalha na massa e começa quando o seu time sub-12 vai subindo sub-15 sempre está pensando isso aí que eu tenho não posso fazer isso porque eu estou precisando disso isso não posso e está sempre pensando que quando eu chegar no time principal eu vou poder fazer tudo o que eu quero porque aí você tem tudo a realidade cara quando você chega lá e tem tudo não tem as vezes limitações também a realidade da maioria dos profissionais de time principal não a realidade do Flamengo não a realidade do Palmeiras a realidade é que tem muitas limitações tem limitações de campo tem limitações de material tem inúmeras limitações e o calendário é uma dessas limitações as viagens são uma dessas limitações aqui no Equador ainda que um país bem pequeno a orografia do país tem muita montanha faz com que as viagens sejam bem pesadas uma viagem de 300 quilômetros talvez são 7 horas de ônibus 8 horas de ônibus então tudo isso faz que o processo de treino seja de uma forma que não é o ideal né realmente esse ano que a gente esteve aqui com o independiente aqui no Filial na época que deveria ter sido a Copa América foi em junho julho seria aqui no Equador parou então a Série B começou a jogar durante dois meses sábado domingo segunda perdão terça quarta e quinta então tinha jogo todos os três jogos cada semana e na realidade que não tem treino o treino não existe é tudo praticamente recuperação dos jogadores é fisiologia como você faz aí hein Camilo você vai ter metodologia num cenário desse né não é uma questão não é uma questão de uma decisão da comissão é uma questão das necessidades do organismo dos jogadores então nesse sentido você tem que se adaptar não tem jeito Marcel tem que se adaptar por isso eu concordo muito com o Guardiola como ele fala o período da pré-temporada não é pra pra físicamente estar bem que também é um processo natural da fisiologia humana de começar a se preparar pela competição depois de um tempo de descanso mas a pré-temporada é um momento ideal pra começar a trabalhar nesses conceitos que vão ser transversais ao longo do ano todo entendeu ok o processo do time acaba sendo um organismo vivo que está composto de muitas células que podem ser os jogadores esse organismo vivo vai mudando ao longo da temporada a escalação da rodada 1 do campeonato quase nunca é a mesma do que a rodada 38 são bem diferentes por quê? os jogadores mudam as relações mudam as relações mudam as necessidades do time mudam a minha perspectiva como treinador vai mudando eu estava pensando que esse time podia jogar alguma coisa acaba que esse jogador com esse jogador não acaba se dando muito bem mas com esse outro sim vão acontecendo coisas mas dentro ao longo do ano há uns conceitos que são transversais esses conceitos vão estar presentes sempre ao longo do ano todo talvez tenha um jogo que vamos jogar 4-3-6 e talvez na quinta-feira vamos jogar 3-5-2 não sei não sei como vai como é que vai se organizar a estrutura do time não sei como você vai organizar o adversário não sei como vamos precisar jogar esse jogo depois também acontecem muitas coisas com o Guayaquil City por exemplo a gente teve sete jogos sem ganhar com cinco derrotas consecutivas isso aí você acha que não não vai condicionar a forma de enxergar o jogo não vai condicionar a forma de encarar um determinado jogo e esse você tem levar sete jogos sem vencer e o oitavo jogo vai ser com Barcelona no estádio monumental com 60 mil torcedores do Barcelona na frente você acha que essas sete essas sete rodadas sem vencer não vão condicionar a forma de preparar esse oitavo jogo claro que sim não é a mesma coisa jogar no domingo em casa contra um time da parte baixa da tabela depois que você venceu na quarta-feira pela Libertadores que se você for eliminado da Libertadores nesse mesmo jogo mas há uns conceitos transversais do nosso jogar da nossa forma de nos comunicar da nossa forma de nos relacionar da nossa forma de interpretar o jogo que vão estar presentes sempre e para mim a pré-temporada é o momento ideal para isso porque infelizmente ao longo do ano você quase não vai ter tempo para introduzir conceitos de monstro talvez possa introduzir alguns matices algumas pequenas modificações algumas diferenças mas o que é a parte essencial do nosso jogar para mim o momento ideal é a pré-temporada perfeito e até em cima disso Camilo muita gente fala aqui no Brasil que o jogador de hoje está engessado para mim o termo obediência ele não cabe no futebol é uma questão puramente é óbvia quanto mais informações você tem mais livre você é porque você pode escolher a melhor forma então se fala o jogador hoje não dribla mais o jogador hoje está muito condicionado pelo treino em dois toques você acredita nisso Camilo ou isso talvez seja uma desculpa para pouca qualidade do treino e assim eu estou claro defendo a visão integral treino sistêmico mas eu acompanhando muito treino aqui no Brasil Camilo eu sempre coloco isso não dá para você tirar 100% treino analítico aqui por uma questão mental cultural que você falou se o lateral não cruzar 30 bolas na véspera do jogo sem oposição só ficar lá cruzando ele não chega com a confiança necessária para cruzar um jogo então é curioso isso muitos técnicos já me falaram eu tento tirar o analítico do centroavante ficar chutando só com um goleiro sem oposição com a bola limpa eu tento tirar isso aí é contraproducente na parte efetiva mas no mental dos jogadores é fundamental esse cara tem que ter a confiança necessária e só com o analítico ele consegue porque ele treinou assim sempre foi assim como que é isso aí Camilo é de novo é uma questão circunstancial é uma inteligência que você tem que ter do ecossistema para ser o mais eficaz possível sem o menor número de atletas possíveis também com o menor gasto de energia possível que é o que você citou eu agradeço muito você ter trazido essa questão aqui porque eu acho que dentro dessa questão é tipo tudo o que a gente tem falado até agora está interrelacionado dentro do que essa questão porque dentro do que é um processo de treino há muito conceito há muita questão metodológica há muitos elementos que são desenvolvidos na área teórica mas se tudo isso não baixar no gramado então serve para nada eu sou um grande admirador da galera que desenvolve questões mais teóricas e sou eu sou um namorado da metodologia mas tudo isso tem que baixar no campo tudo isso tem que tem que ter como centro de tudo o jogador acho que há muitas coisas que tem a ver com a questão que você levantou o jogador o jogador não nasce no dia que nós chegamos no comando do time o jogador é um uma estrutura complexa uma estrutura hiper complexa segundo o seu e-rula e ele foi se configurando ao longo do tempo com as suas vivências e esse cara ele vem está onde vem e esse cara por uma questão do destino está compartilhando espaço e tempo conosco quem sabe quem sabe por que e por quanto tempo então nós temos que primeiro do que nada entender que há 25 30 realidades diferentes dentro do que o nosso time cada um foi se configurando do jeito que foi se configurando nós temos que ser muito respeitosos com isso eu não posso chegar eu sou um cara de ainda 39 anos imagina vou chegar aí vou chegar aí e vou falar ao Paulo Guerreiro o que ele tem que fazer como ele tem que fazer o Paulo Guerreiro vai servir e vai me falar cara há 20 anos estou fazendo gols em todas as ligas do mundo vai vir você aqui o que eu tenho que fazer então temos que encontrar esse equilíbrio entre o que são as minhas ideias como treinador o que eu acho que é o melhor pelo time e respeitar essa individualidade do jogador X todos os jogadores temos que compreender que há umas necessidades afetivas dos jogadores que tem que ser respeitadas ainda que eu não acredite de uma forma geral do que o treino analítico ainda que eu ache que não é 100% representativo do que o jogo eu tenho que entender que esse treino analítico pode cumprir uma função dentro do que o meu time por quê? porque os jogadores talvez há alguns jogadores que precisam desse treino mais analítico por uma questão de confiança como você falou porque talvez porque talvez as viagens o calendário não vão me permitir treinar sempre nos máximos níveis de especificidade então tenho que baixar o nível de especificidade e aplicar os treinos mais analíticos acho que temos que ser muito respeitosos e pensar que nem tudo o novo é muito bom nem tudo o antigo é ruim e eu acho que esse é um erro que muitas vezes acabamos cometendo os treinadores de achar que tudo o que vem da Europa é bom tudo o que foi desenvolvido na América do Sul é ruim tudo o que é novo é bom tudo o que é antigo é ruim e realmente eu acho que treinar acaba sendo uma arte é ciência mas também é arte tem a parte mais científica do que são os dados do que é a fisiologia do que são as necessidades dos jogadores de entender que o médico tem que ter o seu espaço que a área médica tem que ter o seu espaço o nutricionista tem que ter o seu espaço tem que ter o analista tem que ter galera que analisando big data tudo isso faz parte do que é o processo de construção da equipe mas também temos que às vezes baixar da nossa da nossa nuvem de treinadores de complexidade e baixar as coisas que são simples as coisas que foram feitas a vida toda as coisas que o jogador demanda o jogador necessita e isso aí não te faz um pior profissional não te faz um pior treinador te faz um cara adaptável um cara que pode compreender que a complexidade que a complexidade é às vezes um alto nível de especificidade e às vezes um baixo nível de especificidade e entender que não porque o mundo seja complexo tem que ser difícil pode ser complexo mas fácil e que todo mundo possa se sentir confortável dentro do processo do treino e acontece a mesma coisa com o jogar Marcel eu sou um cara que gosto muito do jogo de posição gosto muito do jogo dos conceitos que tem que ser compreendidos tem que ser manejados pelos jogadores mas cara esse jogador talvez foi criado na rua entendeu um cara que nunca teve uma instrução abstrata de conceitos ao longo da sua vida um cara que foi criado na rua que foi criado num contexto social de pobreza com miséria passando fome e um cara que joga bem porque o cara é bom com a bola nos peixes eu não vou chegar eu não posso chegar lá e começar a falar de complexidade começar a falar de coisas que são de outro planeta então eu acho que eu tenho de ser muito respeitoso com essas realidades de cada um dos integrantes do time e atender as necessidades porque o meu objetivo obviamente é fazer esse jogador um melhor jogador uma melhor pessoa um cara que seja um cara que seja útil pela nossa sociedade mas inevitavelmente eu tenho que ter rendimento nesse cara comigo e se eu começo a tratar esse cara e a falar desse cara de um jeito que ele não vai me compreender ainda que seja o conceito certo ainda que seja com um com um sustento teórico válido não vou conseguir esse cara compreender o que eu estou precisando então eu acho que o treinador tem que ser um cara adaptável tem muito treinador que fala não eu quero morrer eu quero morrer com a minha ideia realmente eu não tenho previsto morrer meu futuro próximo eu não quero morrer eu quero eu quero ajudar eu quero ajudar os meus jogadores a enxergar melhor o jogo a se desenvolver melhor e acabar sendo a melhor pessoa eu quero ajudar o meu clube a tirar o maior sentimento do seu investimento eu quero melhor o clube ter uma melhor organização da sua estrutura eu quero ajudar o meu clube a ser uma estrutura mais eficiente eu não posso chegar e ser inflexível porque normalmente os organismos na natureza os organismos que não tem a capacidade de se adaptar acabam se extinguindo é isso perfeito Camilo que demais olha saiu muito melhor dessa conversa tenho certeza que quem está acompanhando até o final também deve ter se deliciado a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando obrigado pelo seu tempo Camilo está aí num hotel no Equador e tal com wi-fi foi muito legal num restaurante na verdade que você está enfim e aí como pergunta final Camilo eu deixo uma reflexão para você como que você imagina esse 2022 no âmbito do futebol seja na sua vida profissional futebol sul-americano a gente vai ter uma Copa do Mundo agora no final do ano um pouco diferente porque é no Catar se a gente pegar Camilo você está no Equador trabalhando aí agora as finais sul-americanas da Libertadores e da Copa Sul-Americana foram jogadas por clubes brasileiros e na final nas finais curiosamente venceu a equipe que tinha linha defensiva de 5 você acha que essa é uma tendência agora para 2022 na Europa já tem muita gente jogando com linha de 5 e é dificílimo quebrar uma linha defensiva de 5 você até já postou inclusive o vídeo do Guardiola falando das zonas indefensáveis mas fazer essa bola chegar lá em boas condições é complicadíssimo e é muita coisa para trás mas enfim te deixo livre para falar as suas perspectivas táticas técnicas técnicas do jogo da sua carreira como que você imagina esse 2022 lembrando hoje é dia 6 de janeiro gravamos esse vídeo na primeira semana do ano enfim Camilo deixo você à vontade para falar mais uma vez muito obrigado grande abraço e que seja o começo não só de uma relação profissional de entrevista mas de uma amizade porque você é um cara muito fera Camilo obrigado mais uma vez obrigado a você Marcel obrigado a você cara realmente eu tenho uma grande amizade com Isaac Guerrero que o cara foi o diretor das das escolhas do Barcelona no mundo quem fez esse projeto se expandir no mundo tudo ele depois trabalhou como mal direita do Seirulo na área de metodologia da Macia e agora ele é o chefe do futebol de base do Venecia lá em Itália e eu sempre falo muito com ele e ele me fala cara se nós não conseguimos gerenciar a incerteza então quem vai poder fazer se o treinador de futebol não consegue se relacionar bem com a incerteza quem vai poder e claro esse ano 2022 por enquanto para mim é um ano de muita incerteza estou saindo independente do Venecia e ainda estou analisando alguns projetos para ver o que eu vou fazer nesse ano 2022 então está começando a ser um ano de muita incerteza mas estou bem confiante de eu vou achar um projeto interessante para trabalhar nesse ano na questão tática cara eu custo muito realmente da questão que você levantou porque a perspectiva mais estrutural do time se joga com linha de 4 4 3 3 4 2 3 1 com linha de 5 com linha de 3 eu acho que é relevante desde a perspectiva do jogo mais posicional porque obviamente a estrutura do time vai condicionar de alguma forma as possíveis relações dos jogadores dentro do gramado e nós esse ano com o time B do Independiente a maioria dos jogos jogávamos com linha de 3 linha de 5 a questão para mim é que essa linha de 3 te permite ter uma salida de bola mais limpa te permite também acumular um maior número de jogadores por dentro se eu jogo só com dois jogadores por fora e o time adversário está jogando com duas linhas de 4 claro eles têm 4 jogadores por fora e eu sou 2 então isso aí vai dar muitas vantagens numéricas e posicionais no meio do campo mas depois acaba sendo tudo bem interpretativo e aí é que para mim o processo de treino esse processo de análise esse processo de ajudar o jogador a ver mais acaba sendo fundamental porque é uma questão que a gente não conseguiu conversar eu acho que dentro do processo de treino muitas vezes não há vaga não deixamos vaga para o jogador aprender a ver olhar às vezes às vezes permitimos ao jogador olhar mas há uma diferença entre olhar e ver olhar é o ato físico de ter contato visual com alguma coisa mas ver é achar o sentido do que está acontecendo é a capacidade de interpretar o que está acontecendo eu sempre falo a mesma coisa você e eu podemos estar olhando o mesmo quadro de Van Gogh mas você e eu vamos ver algumas coisas mas um crítico especializado na arte impressionista do período do Van Gogh ele vai conseguir olhar um monte de coisas que nós não conseguimos não conseguimos olhar não conseguimos ver então eu acho que o objetivo do processo de treino e o motivo pelo qual nós como time treinamos tudo junto ajudar os jogadores a ver mais coisas das que eles conseguiam ver no início do processo e eu acho que isso é bem interessante às vezes dentro do processo de treino não há espaço pelo jogador olhar nem ver por quê? porque passamos muito depressa tem que jogar um toque tem que jogar dois toques tem que jogar um espaço bem reduzido a realidade do jogo não é jogar um toque não é jogar dois toques a realidade do jogo é ter um bom posicionamento uma boa orientação corporal para controlar a bola e poder olhar e poder ver e poder interpretar aonde o adversário vai se movimentar aonde o meu companheiro pode se movimentar e que a gente pode fazer tudo junto porque nós como time podemos fazer tudo junto então eu acho que as questões estruturais a que a gente falhava meu time adversário jogando com duas linhas de quatro meu time jogando com três atrás dois jogadores por fora beleza vai me dar determinadas vantagens no início mas os adversários vão aprendendo os adversários vão se adaptando à realidade do jogo e nós temos que nos adaptar também então acaba sendo uma questão estrutural sim mas acaba sendo uma questão interpretativa a estrutura sozinha não gera nada o que vai gerando são as nossas a nossa capacidade de olhar se ver se interpretar e de coletivamente dar uma resposta ao que está acontecendo dentro do jogo então talvez seja uma coincidência que esse ano os times vencedores jogaram com linha de cinco com linha de três obviamente tem determinadas vantagens na hora de defender você falou dos espaços indefensáveis do guardiola que eu com cinco jogadores eu vou conseguir cobrir esses espaços de uma melhor forma mas não eu estou sempre pensando o jogo inicialmente desde o momento em posse de bola depois vamos ver como nós como conseguimos nos organizar no momento sem bola mas inicialmente eu penso que essa linha de três tiver muitas soluções na hora de a salida limpa na hora de progressar tudo junto no campo e na hora de encontrar vantagens nos espaços centrais do gramado e depois cara é isso é um ano de muita incerteza um ano que obviamente eu estou feliz aqui no no Equador estou feliz gerenciando essa essa incerteza e eu também espero que seja o início aqui de uma boa um bom relacionamento com você Marcel você sabe que eu sou um grande admirador do seu trabalho a gente já já conversou você sabe que eu sou um grande entusiasta né porque tudo que seja educar de alguma forma ainda que seja uma palavra um pouco forte né educar ou mudar a perspectiva do torcedor respeito ao jogo né e pessoas como como você pessoas como você falou bem falou como o Sago são pessoas que ajudam a pouco a pouco ir mudando essa essa cultura de futebol existe essa espécie de fast food do futebol né que as coisas não precisam ser elaboradas mas precisa ter resultado já já e mudando isso para um futebol mais um processo um processo compreender que as coisas não acontecem por acaso compreender que as coisas acontecem quando há um trabalho numa estrutura quando há realmente os elementos que vão se dando ao longo do jogo e ao longo do tempo essas coisas precisam ter essa sostenibilidade né precisa esse ecossistema vai precisando ter essa sostenibilidade para chegar aos resultados e esses resultados vão te vão te permitir ficar lá acima durante mais tempo eu acho que o futebol brasileiro tem tudo tem tudo para ser um futebol bem competitivo para ser um futebol que realmente seja dominante no âmbito suramericano como já já está sendo e por sorte essa cultura já já está mudando tomara que esses processos continuem assim agora eu vi que o pessoal chegou no cruzeiro um cara também de processos um cara que eu conheço bem eu tive a fortuna de jogar com com o pessoal quando eu era mais novo e eu conheço essa forma de trabalhar eu sei que é um cara de processos tomara que esse perfil de treinador estrangeiro e brasileiro tenha seu espaço na indústria do futebol do Brasil perfeito que demais Camilo mais uma vez obrigado parabéns pelo seu conteúdo e até uma próxima sucesso para você grande abraço sucesso para você também obrigado esse então Camilo esperando aqui com a gente obrigado Camilo tchau